Eu, vontade de pedir um pouco d'água E assim você tocar na tua manhã E assim poder falar do meu amor Mas quase na minha minha paixão E assim poder falar do meu amor E a gente revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra descer E tô quebrando, tô me enroendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra descer E tô quebrando, tô me enroendo Só não tive coragem pra descer E tô quebrando, tô me enroendo Vontade de passar a tua porta Vontade de bater o teu amor Vontade de pedir um pouco d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E você revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem mais Porque eu tô me lembrando Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde inteiro Só não tive coragem mais Porque eu tô me lembrando Só não tive coragem mais Porque eu tô me lembrando Só não tive coragem mais Porque eu tô me lembrando Porque eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Obrigado.